Da Tena, independência e coragem Pra livrar São Paulo do crime Pra proteger nossa cidade Da Tena, prefeito Pra cuidar da nossa gente Pra mudar de verdade Da Tena é São Paulo É Da Tena, prefeitão Independência e coragem São Paulo no coração Da Tena é São Paulo É Da Tena, prefeitão Independência e coragem O prefeito do povão Da Tena, irmão Pra cuidar da nossa gente Pra fazer diferente É o prefeitão Da Tena é São Paulo É Da Tena, prefeitão Independência e coragem São Paulo no coração Da Tena é São Paulo É Da Tena, prefeitão Independência e coragem O prefeito do povão Da Tena é irmão Pra cuidar da nossa gente Pra fazer diferente Da Tena é São Paulo É Da Tena, prefeitão Da Tena é São Paulo É Da Tena, prefeitão Da Tena, prefeitão Da Tena 45 Da Tena 45 Independência e coragem Da Tena 45